O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho a la coxa importada veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, moça Bala pra ela, porra Deu um tapa no chose, deu uma de flows E refrescou meu pau Entendeu não? Ela me mamou com bala 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 O baile tá pegado hoje, tu não vai passar O Alexandre Borges vai te dar socado forte Vai russar a xirecona no DJ pra preocupar Vai russar a xirecona aqui na ponta, 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 ponta da cara Ela me mamou com bala Ela me mamou com bala Vou mandar o abrô O Alexandre Borges vai te dar socado forte O house na língua, moça Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco O house na língua, moça Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Ela me mamou com bala Eu não tava no jose, tô com uma de fose, rebaixou meu pau Ela me mamou com bala 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 G.PabloRB